A minha saudação a você que nos acompanha pelo site Turf Online. Vamos com as marcações em vídeo para a reunião de segunda-feira, 1º de abril de 2019, no Hipódromo da Gávea, no Rio de Janeiro. Na ocasião serão disputadas 9 provas a partir das 18 horas. Primeiro páreo, 1.600 metros, grama, para produtos de 6 anos até 7 vitórias no Rio ou em São Paulo. Deep End, número 3, é o mais categorizado dos animais aqui anotados. Vai leve, 53 quilos na condução do Valdinei Gil. Tem tudo para brilhar por aqui. Eu vou deixar o Chico Bento, número 2, para segundo. Animal que tem possibilidade de brigar pela vitória também, 3 e 2. Filho de campeão 1 como diferença, 3 e 2, diferença número 1. Segundo páreo, 1.400 metros, grama, para éguas de 4 anos até 2 vitórias no Rio ou em São Paulo. Lovelinati, número 3, do Aras Nacional, vem de um bom quarto lugar e eu creio que confirmando esta apresentação será vitoriosa. Fashion Girl, número 6 dúzia, de volta à grama, deve produzir mais do que fez na última corrida, 3 e meia dúzia. Iris Tarizum, querida Olímpica 2, com possibilidades também, 3 e meia, diferenças 1 e 2. Terceiro páreo, 1.300 metros, areia pela variante, para produtos de 4 anos sem vitória em páreos de turma, 5 anos até 1 vitória, 6 anos até 2 e 7 anos e mais idade até 3 vitórias no Rio ou em São Paulo. Páreo este reservado a animais alojados no Hipódromo da Gávea. Índio Choctal, número 3, do Aras Muradás e Muradás, fez um bom reaparecimento na última, chegou terceiro, tende a ser o vencedor aqui. Fiore, número 1, foi outra competidora que se reabilitou em relação às apresentações anteriores, 3 e 1, a minha ordem, cuidado com o mercado extra, número 5, 3 e 1, diferenças 5. Quarto páreo, 1.400 metros, grama, para produtos de 4 anos até 2 vitórias no Rio ou em São Paulo. Fanboy, número 3, montaria do Bruno Queiroz, vai ser o meu indicado, vem de um bom terceiro lugar para Falcone. Eu vou deixar para o segundo Highlander Again, meia dúzia, agora defendendo as cores do estúdio Anfanga T, animal perigoso, com condições de vencer, 3 e meia dúzia, cuidado com o número 1, Fusais Love, que sabe mais do que vem mostrando nas últimas, animal já com vitórias no gramado, olho vivo nele, 3 e meia, diferença 1. Quarto páreo, 1.900 metros, areia, para produtos de 3 anos e mais idade, prova especial Old Master 2019, olhar mágico, meia dúzia, esse animal vem de segundo para o Hard Trick, ele deve protagonizar um novo duelo com o Hard Trick, eu considero essa dupla, meia sete, melhor que qualquer uma das pontas. Dos demais, aparelha 2, Joe Gold e Baryshnikov, considero aí o melhor nome, melhores nomes para compor a trifeta, meia e sete, diferença o número 2, salientando que a dupla é melhor que qualquer uma das pontas. virada de programa, sexto páreo, 1.300 metros, grama, para potrancas de 3 anos sem vitória em pares de turma no Rio ou em São Paulo, aqui o páreo mais difícil da reunião na minha concepção. Júlia Terra Dez, do Estúdio Alvaringa, eu considerei a sua última apresentação, que foi a primeira no gramado, não foi tão ruim assim, chegou sexto a oito corpos, pode melhorar esta filha do salto, acredito nisso, vou com ela respeitando a Gulodice, número 11, filha do Wild Eventem, mãe Puribeck, defensora das cores do Estúdio Globo, na última apresentação, na sua estreia na Gávea, ela acabou sétima colocada, a três corpos e um quarto de quem venceu, eu acredito que ela possa se recuperar também, 10 e 11, a minha ordem, todo cuidado é pouco com Floresta Cat, número 4, montaria do Carlos Lavor, esta pensionista do Adélcio Menegolo, deve evoluir também, 10 e 11, diferença o 4 nesse equilibrado sexto páreo. Sétima prova, 1.200 metros, claim em categoria E para produtos de 3 anos, até uma vitória no Rio ou em São Paulo, gauchinho número 2, do Arasuit Carol, está numa turma bem acessível, deve vencer sem maiores dificuldades, o seu principal rival, sem dúvida alguma, é o Gasômetro 7, outro animal que, na última, acabou fora do marcador, mas ele tem condições de produzir bem mais do que isso, minha ordem é 2 e 7, vou deixar esse El Negro de Ouro, número 1, para complemento de Trifeta, salientando que este está degraus abaixo dos meus escolhidos, minha ordem é 2 e 7, para complementar a Trifeta, o número 1. oitavo páreo, 1.200 metros, areia pela variante, claim em categoria E também, para produtos de 3 anos, até uma vitória no Rio ou em São Paulo, aqui, o Destroyer número 8, foi terceiro colocado na última apresentação, antes disso havia vencido, animal que já tem duas vitórias, eu creio que ele deva ser o vitorioso aqui, este filho do tanto luxo, eu considero superior à turma, on top, número 7, Lasix pela primeira vez, teve contratempos na última corrida, uma hemorragia muito grave, grau 5, deve estar recuperado, passou-se um mês e meio, considero que ele pode produzir bem mais, agora livre do problema da hemorragia, 8 e 7, a minha ordem, Sunshine número 2, como diferença, o Didigo de Flash, número 62, que seria o meu indicado para segundo, não irá atuar, 8 e 7, diferença número 2, para fechar, reunião nono par, 1.400 metros grama, destinado a produtos de 4 anos, sem vitória em paros de turma, 5 anos até uma vitória, 6 até duas, e 7 anos e mais idade, até 3 vitórias no Rio ou em São Paulo, Olímpico Globo, número 8, vem de uma série de segundos e terceiros lugares, deverá estar na briga pela vitória uma vez mais, o Oro de Bife, número 6A, que recebe o reforço do Doutor Divago, 6 titular, compõe uma pareira forte, minha ordem é 8 e meia dúzia, dos demais aqui, vencedor valente, montaria do Valdinei Gil, próprio Fogo Verde, que irá com o Leandro Henrique, números 4 e 7, respectivamente, podem produzir também, e brigar por posições no placar, 8 e meia, diferenças 4 e 7, neste momento, encerramos as marcações, para reunião de segunda-feira, 1º de abril de 2019, no Hipódromo da Gáve, eu agradeço a você por ter acompanhado este vídeo até aqui, ao mesmo tempo, convido a seguir nos prestigiando, através do www.turfonline.com.br, www.turfonline.com, e também nas nossas plataformas, facebook.com.br, turfonline, youtube.com.br, turfonline1, inscreva-se no nosso canal, a todos, muito obrigado, muito boa sorte, e até a próxima!